Tenente, nesse caso aí, dá pra saber se o caminhão estava parado, o motorista do ônibus dormiu, o que que já se sabe, né, como causa desse acidente? Então, nós estamos até aqui com um sargento Piau, que participou dessa ocorrência, né, teve na ocorrência juntamente conosco. Lá, possivelmente, o que que se percebe? O ônibus estava fazendo uma ultrapassagem à esquerda, né, e o caminhão estava à direita. Olha, existe uma dúvida ali na questão do acidente, que ainda não tem esse fechamento de ocorrência, né, pela polícia militar, os órgãos de segurança que são responsáveis por esses relatórios. Mas ou percebe-se que foi ou durante uma ultrapassagem, ou o caminhão, no momento da ultrapassagem, deixou que o caminhão invadi a pista da esquerda, de forma tal que atingiu o lado direito do ônibus todo, né. Ali era um ônibus de turismo, né, esse ônibus de turismo estava transportando mais ou menos 20 pessoas, né, pode ver ali do lado direito do ônibus, está bastante danificado. Então, pode ser que ele invadiu a pista da esquerda e o ônibus não teve como tirar e abarruou na lateral do caminhão. O caminhão sofrendo abarruamento, ele caiu na ribanceira, né. Então, essas 20 pessoas ali que estavam dentro desse ônibus de turismo, eles vinham de Cristalina, o intuito era fazer alguns exames médicos na cidade de Goiânia, né. Graças a Deus, nós não tivemos feridos ali, né, só pequenas escoriações. Dessas 20 pessoas, 12, seguiram o seu destino, que era chegar à casa de apoio em Goiânia, de Cristalina. As outras 7, 6 pessoas, incluindo o motorista, foram transportadas para o nosso pronto-socorro municipal, do senador Canedo. Ô, tenente, nesse caso aí, pelo horário que aconteceu o acidente, né, que era iniciozinho da manhã, final da madrugada, início da manhã... E às 5h30 da manhã. Dá pra gente imaginar o quê? De repente, um dos motoristas pode ter dormido ao volante, alguma coisa assim? Com certeza, né. Ali nós estávamos num momento de madrugada, né, uma viagem longa. A gente não se sabe, não dá pra se finalizar isso aí, mas alguém invadiu a pista de alguém, né. Aqui se percebe-se que o ônibus estava na pista do lado esquerdo e o caminhão a sua direita, porque era um caminhão mais lento, transportando madeira, né. Então, alguém invadiu a pista, ou o ônibus invadiu a pista da direita, ou o caminhão invadiu a pista da esquerda, o que causou abarroamento aí entre os dois veículos. Agora, importante frisar que os caminhões nossos de salvamento e de resgate que tiveram no local, nós tivemos que criar um acesso ali pra retirar todas as vítimas. Porque o local onde você sobe ali do ônibus, né, que a escada fica logo à frente, ele ficou totalmente danificado. Graças a Deus que nós tínhamos a escada ali, não tinha pessoas sendo transportadas, né, assentos ali naquele local. Em virtude de você não ter assento ali, graças a Deus nós não tivemos nenhum tipo de incidente com as pessoas. Agora, Tenente, uma outra informação também que chamou a atenção nesse caso, é que o motorista do caminhão, ele se evadiu do local. Vocês, ele apareceu lá depois, como é que é? Sim, é, é, eu tava até falando aqui com o Sargento Pial sobre a ocorrência, o Sargento Pial falou que chegou lá, realmente o motorista não se encontrava mais na cena, ele se evadiu mesmo do local, não prestou nenhum tipo de atendimento e nem sobre a ocorrência, não deu nenhum tipo de história. O que nós, todas as informações que nós estamos repassando aqui, elas vêm do motorista do ônibus realmente, que permaneceu no local, também não teve nenhum tipo de ferimento, teve só algumas escoriações leves e passou todas as informações pra nós. O motorista do caminhão, infelizmente, se evadiu do local. É, inclusive, a, eu tô recebendo aqui várias informações, né, não é a área do Tenente, mas só pra gente deixar bem claro aqui, é, várias pessoas deixando informação de que normalmente esses caminhões de madeira, eles, pra fugir da barreira policial que tem ali na GO 020, eles entram em estrada de terra, né, ele vem pra rodovia, aí sai da rodovia, entra em estrada vicinal, estrada de terra, pra pegar a rodovia depois do posto da polícia rodoviária. Então, várias pessoas dizendo que é comum esses caminhões de madeira, muitos deles irregulares, documentação vencida, motorista sem habilitação, então tem várias pessoas aqui me falando que eles fazem isso pra fugir. E naquele trecho lá, tinha alguma estrada vicinal que ele teria saído ou não dá pra perceber isso? Naquele trecho ali, não, ali só se entrasse dentro do senador Canedo, porque ele tava antes da entrada, a segunda entrada do senador Canedo, ele poderia ter entrado pro senador Canedo e sai mais logo à frente dentro de Goiânia, o Caldazinho, o Bofinópolis. Ele poderia ter um tipo de acesso desse sim. Infelizmente, esses caminhões madeireiros, eles, eles circulam mesmo, sem sinalizações, muitas vezes, muitas das vezes as cargas também não têm licenças, né, dos órgãos ambientais. Então, com certeza, um horário muito complicado e leva a nos pensar isso, né, leva a nos pensar isso. Tem todas essas hipóteses, com certeza a polícia militar, a polícia rodoviária, vai poder falar com mais propriedade da carga e desse caminhão, as condições que o mesmo se encontrava. Obrigado.